Tá as duas com problema dentro da sua casa, o mesmo problema e as duas estão tentando resolver isso entre elas. Não vai resolver. Tá, mas peraí. Você quer me falar de prosperidade? Você não conseguiu prosperidade? Você quer me falar de sua prosperidade? Você quer me falar de seu relacionamento? Você acabou de separar. Tá, entendi. Você quer me falar de educação financeira? Cadê seu dinheiro? Eu não tô dizendo. Você quer me falar de fé, mas... Né? Baseado em que você quer me falar? Porque por mais que doa, por mais cruel que possa ser essa realidade, Às vezes, deixar o outro quebrar a cara é a melhor coisa que você pode fazer. Como fazer para as pessoas entenderem que não são pequenos? Pois cada um é grande na sua profissão. Francisco, pega a visão do negócio aqui. Algumas pessoas não entenderam que elas estão convivendo com outras pessoas que têm a mesma frequência que elas, que só fala de mediocridade pra baixo. Só fala de mediocridade. Vou te dar alguns exemplos aqui. Ninguém liga pras pessoas pra falar assim, Oi, tô te ligando pra te falar de... Ah, de fulano que conseguiu um emprego. Tô feliz por ele demais. Meu primo conseguiu um emprego. Vamos lá, você liga pra uma pessoa e fala assim, E aí, fulano, como é que você tá? Aí a pessoa fala, Não, tô feliz demais. Meu primo conseguiu um emprego ontem. A minha irmã passou na autoescola. Eu tô com um sobrinho que tá fazendo medicina. Meu pai comprou um sítio. Colocou umas galinhas lá. E tá felizão criando as galinhas dele, etc. Nunca se liga pra uma pessoa que tá assim. Por causa da frequência. Então, você não tem uma pessoa que tá feliz. Aí se liga pra uma outra pessoa. Fala, eu tô falando, como é que você tá? A pessoa fala, Ih, eu tô até bem. Mas meu primo... Só Jesus na causa dele. Vai de mal a pior. Tem dois meses que não arruma nada. A mãe dele cismou de tirar a carteira. Tomou pau lá. Tá pensando em comprar habilitação. Meu pai não conseguiu aposentar. Tô tendo que ajudar meu pai. Não tem nem pra mim. Agora tenho que ajudar meu pai. Essas pessoas que só tem esses assuntos ruins. Se tem alguém se relacionando na rua dela e o relacionamento tá legal, não fala com ninguém. Mas se esse alguém separar, te liga. Você tá sabendo que fulana separou, né? É desse jeito. Pra uma picuinha, se alguém lá passar em primeiro lugar na Universidade Federal do seu estado, ninguém fica sabendo. Mas deixa alguém lá tomar pau no Enem. Nossa, vocês viram fulano. Nem pra fazer uma redação, presta. É por isso que as pessoas não conseguem falar de extraordinário, Francisco. É porque elas convivem. A frequência delas tá em lugares que as pessoas falam de caos. Aí elas se acostumam tanto a falar de caos que elas não se vêem na condição de melhorar. Aí há uma pessoa com problema ligando pra outra pessoa que também tem um problema. Vamos lá, sei lá. Minha irmã liga pra amiga dela e fala, Oi amiga, tá podendo falar? Tô precisando de conversar. Tô com esse problema aqui em casa, tô pensando em separar. Ela fala, Nossa, foi até bom você me ligar. Também tô precisando de conversar porque as coisas aqui em casa estão exatamente assim. É duas pessoas. Aí você entra, cada pessoa entrou na ligação com um problema. Vai sair das duas pessoas com dois problemas, cada um da ligação, sem nenhuma solução. Porque se ela não tá acordando com a gente resolver na casa dela, que conselho que ela pode dar pra outra que tem um problema semelhante a dela? Nenhum. Mas tem frequência de coisa ruim. Então elas vão conversar dez vezes. Elas vão conversar uma hora e meia. Antes de ir dormir ainda, vão conversar via áudio. No meio da noite, é bem provável que vão acordar e vão conversar o mesmo papo. E amanhã vão conversar. Tá as duas com problema dentro da sua casa. O mesmo problema e as duas estão tentando resolver isso entre elas. Elas não vão resolver. Mas elas conversam igual. Você tá certa, amiga. Também vão fazer isso. Tá, mas peraí. Você quer me falar de prosperidade? Você não conseguiu prosperidade? Você quer me falar sobre prosperidade? Você quer me falar sobre relacionamento? Você acabou de separar. Tá, entendi. Você quer me falar de educação financeira? Mas cadê seu dinheiro? Eu não tô entendendo. Você quer me falar de fé, mas... Né? Baseado em quê? Entendeu, Francisco? As pessoas, elas falam que quer melhorar, mas elas não têm coragem de romper com esse lugar que elas têm frequência pra melhorar de verdade. Não tem coragem, Francisco. E aí você tem que deixar. Porque por mais que doa, por mais cruel que possa ser essa realidade, às vezes deixar o outro quebrar a cara é a melhor coisa que você pode fazer por ele. Por mais cruel que pareça ser, às vezes, deixar o outro quebrar a cara é o melhor que você pode fazer com ele. Porque é um... um sorriso pro outro faz uma diferença. Agora, deixar o outro tomar uns tombo... Ah, meu Deus! Um tombo ensina muita coisa pra quem quer aprender. Então, não insista em querer a melhora de quem resolveu ficar pelo caminho. Porque senão quem acaba surtando é você. Pegou? É, funciona assim, irmão. É reto papo sem curva. Bora pra ele, entendeu? Bora, bora, bora. Cara, eu sei da sua vitória, porém, não sabia que você tinha feito livros. Qual livro você escreveu? Felipe Mendes. Felipe, eu escrevi o... Aqui tem uns três. Olha, ó. Pega a visão. Esse livro aqui, essa placa aqui, Felipe, uma placa de ouro de cinco milhões de livros vendidos. Essa aqui. É daqui a nível ali, ó. Pega a visão. Esse segundo aqui, ó. A favela venceu. Tem gente que não... Meu outro best-seller, tá? Todos os três livros aqui são best-sellers. Tem gente que não lê esse livro aqui porque fica assim, a favela não venceu, não. Tá cheio de problema na favela. Tem que ver essa frase aí. Bom, cada um que fala essa frase fala baseado no porquê. Eu me garanto no que eu escrevi aqui. E aqui eu não tô falando de vitória de Rickshare, de milhão, não, não, não. Eu tô falando de coisas simples que o povo de um lugar chamado comunidade faz pra gerar sua engrenagem e seguir a luta. Vencem todo dia. Essa aqui é uma escolha que é difícil, Felipe, que também vendeu centenas de milhares de cópia. Tá aqui, esses três aqui eu escrevi, agora eu tô escrevendo o quarto. Entendeu? Bora, 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 como posso ser mais produtivo no trabalho? Beto, querendo de verdade. Sabe aquela tropa da fofoca do trabalho, Beto? Se afasta. Se afasta dessa tropa. Na hora do seu almoço você faz o quê? A nó do amor dá uma descansada que é de lei, né, Rickshare? Você conversa sobre o quê na hora do seu almoço? Você entrou lá no serviço pra fazer o quê? Vamos imaginar aqui que você trabalha numa pastelaria. Exemplos, tá? Só exemplos. Você trabalha numa pastelaria e você entrou lá pra limpar o chão da pastelaria e não tem demérito nenhum porque essa geração hoje que fala que ia ganhar dinheiro eles não têm coragem de limpar o chão, não. Você entrou pra limpar o chão da pastelaria. Você fala como é que eu vou fazer pra crescer? É simples, observando a menina do caixa. Peraí, como que ela fez pra você entrar no caixa? Quanto você ganha? Menina, eu tô ganhando dois salários e meio. Primeiro você tem que entender que enquanto a sua conta for por salário você tá pensando pequeno. Porque quando você responde em salário eu ganho x salário, 6x salário aí sua mentalidade ainda tá rasa. Porque quem não tem mentalidade rasa não fala em salário. Dá um número. Pegou? Mas vamos pra esse lugar. A menina do caixa fala tô ganhando dois salários e meio. Antes que venha a galera do mimimi Ah, mas onde é que tem caixa ganhando dois salários e meio? Vou me escrever. Porque você tem um desocupado, né? Antes que vem é valor fictício, tá? O cara entrou pra limpar o chão tá ganhando um salário e meio e a menina do caixa ganha dois salários e meio. A missão desse cara que entrou pra limpar o chão é eu vou limpar o chão observando essa menina. Eu quero ver o que que ela fez que levou ela a ganhar dois salários e meio. Eu vou aprender a fazer que quando surgir uma vaga digital aqui eu quero estar com meu currículo pronto pra entregar. Pegou? Tem um cara lá que é gerente da pastelaria e esse cara ganha cinco salários. Fala, opa, peraí esse cara ganha cinco salários mas por quê? O que que esse cara fez? Começa a observar esse cara. Começa a observar esse cara. E descobre o que ele fez pra ganhar cinco salários. Descobre o que ele teve que aprender. Descobre quais foram os cursos que ele fez. Como ele se relaciona. Veja como ele fala pra ganhar cinco salários. Mas aí a galera que entra pra limpar o chão fica assim, nossa, não gosto desse gerente metido só porque é gerente olha a gente de cima pra baixo metido eu também vou deixar uma água no chão aqui pra quando ele passar a minha vontade é aí começa. Aí você começa a perder tempo num lugar promissor de crescimento. Meu irmão, deixa eu te contar uma história sobre um cara que vinha de água na praia coisa rápida vamos passar sobre a história dele. Esse cara nasceu em Minas aí na adolescência mudou pra caramba de cidade em cidade porque não tinha recurso e tal foi parar em Belo Horizonte. Aí no ano 2000 resolveu fazer um concurso pra falar que empreender ele resolveu fazer um concurso no ano 2000 passou no concurso passou pra um cargo X e aí foi chamado pra ficar no quadro de reserva quando faltava alguém ele ia e repõe quadro de reserva no primeiro dia que ele chegou no quadro de reserva faltou alguém de uma função acima da que ele foi chamado e pra essa função não precisava ser concursado aí ele observou a pessoa chegou lá e falou tem algum na função X ninguém levantou a mão aí essa pessoa saiu e conversou com a outra pô nós estamos com muita dificuldade de arrumar gente nessa função nós vamos ter que treinar alguém não sei nós temos que dar um jeito aí esse cara ele vinha de água na praia mas esse negócio de água na praia foi depois ele ouviu essa parada e virou pra uma pessoa que tava perto ele falou aqui só pra saber quanto ganha uma pessoa pra essa função que eles tão falando aí aí o outro falou ó ganha X e esse X era mais do que o cargo que ele tinha feito o concurso ele falou não beleza só pra saber a próxima vez que alguém vê eu falo olha eu consigo executar isso aí que vocês tão procurando não tem experiência eu consigo executar mas se você quiser que eu faça um teste aqui você me dá os aparatos necessários e me põe no espaço pra resolver esse problema aí a pessoa olhou vem cá toma aqui apresentou os aparatos toma aqui resolve ali pra mim aí esse cara foi lá e resolveu essa pessoa foi lá conferiu 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 falou não é que você resolveu aí foi lá conversou com o outro falou aqui ó tem um rapaz aí que resolveu o problema não tem experiência mas ele resolveu o que você acha o outro falou chama o rapaz aí chamou aquele rapaz ele ainda era rapaz ano 2000 aí cheguei lá 20 anos atrás ele tinha 20 e poucos anos chega lá e aí você resolveu e tal você topa lógico eu topo ganha mais um dia ele ficou ele fez um concurso no primeiro dia que ele foi chamado ele percebeu uma possibilidade no segundo dia ele já não tava mais no cargo que ele foi concursado já tinha arrumado uma outra parada pra fazer no mesmo local ó que louco isso qualquer dia que eu for em Belo Horizonte eu vou tentar visitar o local pra ouvir as pessoas que são testemunhos desse fato ou seja Pedro dá pra crescer desde que você seja a parte boa do lugar desde que você não fica olhando pro gerente não gosta de gerente só porque é gerente se acha desde que você não olha pra menino do carro e fala nossa menino do carro chega aqui não olha pra ninguém aprende com o povo que tá acima de você até que você tenha habilidades compatíveis e consiga crescer também agora faz diferente quando chegar na sua vez tá o gerente tinha nariz em pé então quando for sua vez de ser o gerente não tenha nariz em pé a menina do caixa não cumprimentava ninguém enquanto quando você for pro caixa cumprimente todo mundo bom dia faxineiro bom dia zelador bom dia não sei quem bom dia limpador de vidro bom dia pasteleiro bom dia bom dia cumprimenta todo mundo faça a diferença agora sabe essa turminha da fofoca aí do seu trabalho afasta porque daqui 10 anos essa é a turma porque eu vou te contar como que funciona a turma da fofoca tem 5 pessoas aqui fazendo fofoca e você chega e aí o que vocês estão trocando ideia aí ah estão falando de fulano de tal aí você entra na fofoca quando você sai você passa a ser o assunto da fofoca pegou? nossa fulano chegou aqui já entrou no assunto vocês viram? ninguém chamou ele cara afogado mentira você vira o assunto da fofoca na roda do desocupado quando chega um sexto desocupado tem 5 desocupados conversando falando mal da vida de alguém chega um sexto desocupado e começa também a falar mal da vida desse mesmo alguém quando esse sexto desocupado vai embora aí aquele 5 começa a falar desse sexto que foi embora é assim que funciona sai daí só não cresce quem não quer pegou jogador? é real essa parada abraça o papo senão o papo acaba te abraçando cara você fala com tanta convicção que parece que está falando pra gente é mas estou falando é pra você mesmo a parada que eu respondi pra ele aqui isso é pra qualquer um hein jogador luna caminhada bora 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 preciso te contar dois minutos meu testemunho você já podia ter feito ela aí jogador me liga não 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 vai acontecer deixa eu te contar uma coisa aqui presta atenção é muito comum a galera querer falar diretamente com o Rick é muito comum eu até entendo mas a pessoa que quando ela chega no lugar onde eu consegui alcançar chegar ela tem uma equipe visível aí na página e falar com qualquer um dessa equipe é falar com o Rick e é muito comum a galera virar pro Charles e falar assim ô Charles como é que eu faço pra falar com o Rick ou seja nem viu que tem um cara ali que falar com ele é falar comigo então quando você não fala com o Charles como se estivesse falando comigo você já travou a chance de falar comigo porque se tu falar com o Charles é falar comigo e assim com o restante da nossa equipe agora se você tiver que me contar seu testemunho pessoalmente se tiver escrito Maktube é capítulo desse livro se tiver escrito nós vamos encontrar pessoalmente se não tiver faça isso no direct manda pro Charles pra filhote faça isso por aí entendeu? bora, 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 bora bora, bora, bora queria fazer faculdade mas não tenho dinheiro como faço? parou jogador parou não não se não tá aqui se você quisesse de fato fazer faculdade você ia planejar falar que olha, eu tenho seis meses para estudar para o Enem vamos lá eu não tenho dinheiro mas eu moro num bairro que tem uma biblioteca pública, eu vou cair para lá para estudar tudo que puder eu tenho um celular conectado à rede mundial de computadores o que tem de curso grátis de gente falando dessas coisas gratuitas, de livro que você pode baixar e pedir o que tem disso aí de 0,800 não está no gibi não está no gibi, é um dito popular lá do meu estado, lá da década de 80, não sei nem se você vai entender o que eu estou falando se você pegar o que tem gratuito e se comprometer de estudar de agora, 21 de junho até o Enem meu parceiro, deixa eu te contar uma coisa aqui você passa em primeiro você já ouviu falar dos 18 minutos por dia? não deixa eu te contar uma coisa aqui que às vezes você não sabe qualquer coisa que você passar a estudar 18 minutos por dia qualquer coisa que você passar a estudar 18 minutos por dia vai chegar uma hora que você vai para a porcentagem mínima de pessoas que domina aquilo com excelência em alta performance qualquer coisa absolutamente qualquer coisa se você estudar sobre venda 18 minutos por dia você vai voar tão alto em venda que as pessoas não vão entender nada quando isso acontecer 18 minutos por dia em qualquer coisa sabia não? para fazer faculdade você não precisa ter dinheiro não, jogador agora dá para fazer dinheiro para fazer a faculdade dá, tá bem só começar com pouco dá para fazer dá para fazer bora, 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 bora 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 meu celular estragou perdi todas as fotos desde que o meu bebê nasceu não, aí Daya, Daya Daya Luz que postou Daya deixa eu te contar uma coisa eu não sei qual é o seu aparelho, vamos começar daí mas com o mínimo de organização nesse aparelho você tem condição de recuperar todas as suas fotos então você não perdeu as fotos porque elas estavam no aparelho você perdeu as fotos porque estava desorganizada com o aparelho na mão você salva isso facilmente na ampla maioria dos smartphones como eu uso o iPhone, eu não vou falar dos demais mas no iPhone você pode perder e você vai recuperar então aí tem falta de organização você não perdeu as fotos porque o seu aparelho queimou você perdeu as fotos porque você não tinha, sei lá, isso salva em uma nuvem porque você não tinha feito um backup de qualquer aparelho que você consiga abrir você perdeu as fotos por isso, não foi porque o seu aparelho queimou entendeu? essa é a visão bora, 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 bora acabei com a minha opção no Instagram de melhores amigos depois de te ouvir falar que não valia a pena muito obrigado, vi que eu estava perdendo cara, isso é coisa de melhor amigo, isso é coisa de jeito as pessoas quer dizer, eu nem vou falar disso não, mas em resumo, fica nessas não, tá? não tem negócio de melhor amigo não Instagram, é, vou postar para os meus melhores amigos, não, 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 não o algoritmo não vai te entender legal não, fica fica você dividindo a parada aí que o algoritmo não vai te entender legal não inclusive o algoritmo do Instagram mudou novamente vocês viram essa semana, vocês estão acompanhando? não? é pois é isso é bora para cima Bora, 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 bora Bora, bora, bora.... Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui... Bora, bora, bora... Bora, 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 bora! Bora, 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 bora. Tô tentando Perguntas, perguntas, perguntas Perguntas, perguntas Perguntas Rick, você liga pra ofensa? Não, cara Quando você responde uma ofensa Com outra ofensa, você se iguala A quem te ofende, ou a quem Tentou lhe ofender E aí se torna alguém que ofende Quando você responde uma agressão Com outra agressão, você se iguala Alguém que tentou te agredir E se torna também um agressor Então não tem que preocupar com Quem tenta ofender, segue o seu caminho Cada um usa o seu tempo pro que quer Então alguns vão usar o seu tempo Pra esse tipo de coisa, cabe a você Dar ouvidos ou não Pra esse tipo de coisa, entendeu? Tchau Tchau Tchau